Mais de um milhão e trezentos mil reais vão ser transferidos para 25 municípios brasileiros. Os recursos do Ministério da Educação vão ser destinados para a abertura de novas vagas em creches e pré-escolas. As novas vagas na educação infantil são para meio período e tempo integral e vão ser oferecidas nos estados de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Tocantins e Rio Grande do Sul. Serão beneficiadas instituições de ensino público e filantrópicas sem fins lucrativos, que precisam de novas matrículas e que ainda não foram contempladas com recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Setor. A lista completa dos municípios que vão receber os recursos do Ministério da Educação está no Diário Oficial da União e pode ser acessada na internet no site www.in.gov.br.